Rodovia Dutra, quilômetro 333, nos livros de história falam 328, mas é aqui no 333, a divisa com São Paulo tá aqui a 4 quilômetros daqui, né? Aí a Serra da Mantiqueira, e aqui foi onde foi o local exato do acidente do então presidente Juscelino Kubitschek, não, já não era mais presidente, né? Mas aqui foi na, aqui é conhecido com uma curva do Juscelino, e foi aqui onde o carro parou quando se chocou com o caminhão aqui. E aí, da última vez que eu estive aqui, tipo tá mais zoado, né? Não deram uma cuidada, mas tem umas escritas aqui embaixo dessa grama, em homenagem ao JK, e ao motorista dele que faleceu aqui. Que divisa de Engenheiro Passos, Engenheiro Passos com Itatiaia.